Olha aqui nós de novo no jogo de Roblox Naruto! Isso mesmo! Cara, isso é o que? Um fantasma que tá atrás de você? É tipo um bicho lá. É tipo um monstro. Ó, galera, tá muito legal o jogo. A nossa base, agora já tem até uma espécie de escudo, né, Lucas? Verdade. Ó o tamanho que a nossa base tá, cara. Eu vou aproveitar e vou ver se tem um lugar aqui de loja. Vou ver se tem alguma coisa pra eu comprar. Tem um negócio que eu tô querendo é multiclone das compras. As kunai, compra as kunai. Eu não. Legal. Eu não vou comprar kunai não, porque eu preciso de outra coisa. Vamos ver. Pô, esse daqui é o jeito de ficar? Acho que isso daqui é nível, né? Normal. Normal. É, eu acho que é nível. Morri. Ó. Como assim? Ah, entendi. Porque eu morri. Eu acho que aquilo lá servia pra morrer. Ah, entendi, cara. Entendi. Agora eu fraguei. Agora eu fraguei. O que que era aquilo? Você montou de cavalinho ou o que era aquilo? Isso, tem alguém... O que que é isso que tá caindo do céu? Oxe, parece que caiu ácido. Não é? É. Ó, pega a parte ácida. Sai daqui, esse cara tá me seguindo. Pega uma força elétrica aí, ó. Uh, o que é isso? Bola de canhão. Uh, tem um monte de coisa aqui. Ó. Ó, ele que te matou, Lucas. Ele te acertou. Ó, que raiva esses daí que tá andando desse jeito. Será que ele protege os armamentos lá? Eu acho que não. Eu acho que é um personagem do Roblox. Hum, legal. Eles andam aí de ferro. Ó, que raiva essa chuva. Será que esses negócios que tá caindo em você, você tá perdendo? É. Vão, vão. Agora ele não vai nos pegar. Subindo de novo e tentando pegar. Olha. Tem uma parte aqui que é só do Naruto e eu tô tentando achar. Ó, e aqueles ali, aquelas fantasias ali embaixo? Ah, aquilo não é fantasia não. Ah. Ó, esse é legal. Parece um portal. Um lado negro. Ali, ó, a parte do Naruto. Vou lá, vou lá. Ah, que isso? Por isso que eu comprei um short. Só pode você perder isso, esse raio de pegar. Parece que é cheio das armadilhas. Pô, é esse bicho aqui que eu tô falando que tem dentro do Naruto, ó. Pega ele aí. Ele parece aquele bichinho do Sonic que tem um outro lado. É. Eu não sei se eu pego esse daqui ou eu pego esse poder que o Naruto tem quando ele se transforma. Ah, pode ser também. Esse daqui é... Hum... 1.200. Dá pra comprar? Não. Você tinha 100 mil, né? É, quer dizer, eu tenho 40 ou algum quê? Sei lá quantos isso é. É, mas ela então deve ser pegar. A quantidade de números são maiores. Não deve pegar alguma coisa. Eu vou andando aqui. Só falta tudo ser... Centro e alguma coisa, mil. E não deve pegar. É. E na base dos outros caras, não dá pra pegar nada, não? Não. As bases tudo deles são fechadas. Ó, esse portal aí é top, ó. É, mas eu não tenho dinheiro. Fala assim que não dá pra comprar nada, hein? Me enganou, joguinho. Vamos descer daí. Vamos lá pro pátio. Isso aí é... Isso aí é mal. Tu é mal. Tu é mal, joguinho. Muito mal. Ó, esses aí são só planetas. Parece arma de choque. Acho que eu vou pegar esse choque aqui. Tá mentirão, que não dá nem pra pegar nada. Tá parecendo mais um Pokémon. Eu peguei duas coisas, ó. Esse raio e essa espada aqui. Uou, que legal as asas dele, velho. Não, verdade? Ó, ele vai aparecer. As asas dele soltam com as coisas. Que é isso que eu achei? Ih, já era. Eu acho que eu perdi. Ih, voltou lá embaixo de novo na base. Ah, tá brincando com a minha cara, né? Que eu gastei dinheiro à toa. Vamos sair lá pra fora agora? Ah, nossa base militar já que ficou, gente. Verdade. Eita, que isso? Ah, é o símbolo. Tem um que tem uma máscara que tem esse símbolo, não tem? Como assim? A máscara dele tem um olho só. Um olho só? É. Não lembro. Ah, eu já vi, Naruto. É o Kakashi. Eu acho que é. Porque o Kakashi usa uma máscara e ele tem uma bandana tampando um olho dele. Ah, é isso mesmo. Aqui, ali legal, tem uma nuvem gigante que caiu raio ali, ó. Cadê? Em cima dessas pessoas aí. Pode ser o poder de algum. Ah! Ah, tá, agora que eu ouvi. Cara, top. E aí, esses zumbis atrás de você, olha. Esse negócio que eu tava falando, multi-clones da sombra. Uh, legal, gostei. Uh. Nossa, achei que era a minha base. Que virou esse daqui. Porra, lindo. É, tinha acabado tudo, né? Aham. O bom que agora a nossa base tem esse escudo aí, né? É. O que você percebeu que, às vezes, quando eu pulo, tipo, eu dou um super pulo. Tipo, eu dou um mortal. Tipo, um pulo duplo, né? É. Opa, e também olha a minha força, ó. Vou pegar aqui a bandana do Naruto, ó. Rasenga! Puff! Oxi! Bum! Ah, é isso aqui, pera. O que é isso aí? Ah, é só um... Ah, é só um boneco? É. Ó, Rasenga! É. Desmontou tudo. Ó, eu gostei da máscara dele ali, ó. Ah, verdade? Legal. Rasenga! Puff! Já era. Viu? Ah! Pena pro ar. Que é isso? Esse boneco do Naruto aí, ó, é o mais top que tem, ó. Qual? Os bonecos aí, ó, parece ser de real mesmo. É, verdade! Tem um joquinho do Naruto aqui no Naruto. Que é, que é, no Roblox. Joginho do Naruto. Olha lá, vai lá pra você batalhar aqui, ó. Até agora esse cara aqui não fez nada. Ele, como é que ele tá na sua base? Não. É a base dele. Essa base aí é a dele? Aham. Ó, e você não perdeu aí por dentro, não? Como assim? Porque quando você entra na base dele, geralmente você perde. Como assim? Ah, é por causa eu pulei aí. Ah, não, não, não. E ativou o trem dele! É isso que eu tinha falado? Agora que eu vi. Eu vou deixar isso daqui. Ah, a vez que alguém entrar, eu vou clicar nesse botão e ela vai morrer. Aí ativa o... A barreira. A barreira, hein? Eu queria saber o que que tem aqui, porque aqui eu acho que é o único lugar que tem pra comprar. Ah, não, falta esse, né? De 500? Eita, que é isso? Ó, tem escadinha agora. Uh, que legal! Ó, tem um lugar de vigia. Legal, agora ficou bom, hein? Olha, uh! Uh, o símbolo! Ficou top, mano. Eu acho que a única coisa que tá faltando é esse trem aqui, ó. De 100 mil. Ó, mas você já tem 100 mil, vamos considerar que é dinheiro, né? É, enquanto eu vou clicando no botão pra ser mais rápido. Ó, agora é diferente, agora são as pedras amarelinhas. É, por causa eu troquei de cor aqui, ó. Ah, troquei de cor. Eu deixei brilhante. Ah, ficou legal. Ficou bonito. Ficou legal. Vamos fazer dinheiro. Gerando, gerando, gerando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cresce, cresce, cresce. Isso é a mesma coisa que o de Locke Blocks? É verdade. É verdade. É verdade. Tu acertou. O miserável é um gênio. O menino é um gênio. Deixa eu ver. Uh, já tá um bom dinheiro. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Ó, eu já fiquei com 3 mil, sei lá, com 10 aqui. Mais um, mais um. 30 mil, 30 mil, 30 mil, quer dizer? Ó, se pudesse, se fosse na vida real, esse negócio desse dinheiro pra gente, eu ia amarrar alguma coisa aí pra ficar segurando esse botão o tempo todo. Não. E não ia ficar milionário. Sabe o que eu ia fazer? Hã? Eu, tipo, ah, não, eu, tipo, usava meus poderes aqui, ó, esse poder aqui, ó, aí ficava lançando. Aí batia com força lá. É, mas eu acho que ia gastar energia. Ó, é legal esse cara que fica aí junto com você, parece um fantasma. Ah, tá, esse daqui é tipo um fantasma mesmo. Ó, legal, olha. Vai lá fora pra você assustar as pessoas. Olha dentro dele. Uh, uma mão. Tem uma mão, olha. Bem que quando eu faço isso, ó, o golpe dele aparece uma mão, ó, pera. Pera, eu acho que agora dá. É porque aparece uma mão, viu? Ah, aparece pra eu ver. Esse é o poder dele. Ele é completamente invisível. A única coisa que aparece é só a roupa e sua máscara. Isso. Eu tô bem querendo invadir a base de Alken pra pegar as armaduras. Vamos ver se a gente entra numa base que a gente nunca entrou? Vamos. Vamos lá, galera. Ai, tá doido, tá doido. Uau, que poder é esse, mano? Nuor, meu, eu fugi. Não, ó, pai. Tem um cara aqui que já tá mó tempão aqui e olha o que ele tem, só até agora. Não, ele não fez nada, papai. Ó, o cara tá querendo te acertar, Lucas. O cara tá na sua cola. Sua cola, Gavale, sua cola. Vem cá, vem cá, Gavale. Ó, ele é poderoso também. Ó, que covarde. Só por causa de um monte de dano nele, ele quer fugir. Vem cá, vem cá, você mexeu com o cara errado. Vem cá, meu Deus. Para de fugir. Ele tá mirando em você. Não. Bum. Oh. Ih. Eu acho que eu morri. Ih, ele venheceu. É. Então é isso aí, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então tchau pra vocês, meus... Bojeganguinhas. Tchau. Tchau, gente.